Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que vem muita gente me perguntando, que é a respeito da restituição dos valores pagos de tarifas TUSTE e TUSD sobre a conta de energia elétrica. Nós sabemos que isso é uma relação tributária, porque essa discussão toda é pela devolução do valor do ICMS que foi calculado sobre essas duas tarifas que são colocadas na conta de energia elétrica. E a discussão toda é se vale a pena ou não entrar com ações nesse sentido. O STJ já decidiu que para grandes consumidores essa devolução deve ser feita. Por quê? Porque essas tarifas têm sido usadas como base de cálculo para a incidência do ICMS, sendo que essas tarifas de verdade não comporiam o consumo real do consumidor quando ele faz a base de cálculo do ICMS, porque são tarifas de distribuição e uso da energia. Então, teoricamente, o que deveria acontecer é que o ICMS deveria ser calculado apenas sobre o valor consumido efetivamente pelo consumidor. Agora, no mês de agosto, no dia 20 de agosto de 2018, o Ministério Público Federal deu um parecer positivo dizendo que não se deve colocar na base de cálculo do ICMS sobre conta de energia elétrica essas tarifas, que seria apenas o consumo. Existem três recursos repetitivos, na verdade, três recursos especiais que o STJ entendeu por transformá-los em repetitivos que estão na iminência de serem julgados. O parecer do Ministério Público foi favorável aos consumidores. Então, a gente espera que, nesse sentido, quando o STJ decida definitivamente esse repetitivo, ele decida favoravelmente aos consumidores. Agora, outra pergunta que vem é se vale a pena entrar com essa ação. Porque, na verdade, analisando o valor, o quanto de verdade a gente teria para receber de volta, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a gente tem cinco anos para recuperar aquilo que foi feito de maneira indevida contra o consumidor. Então, vocês poderiam pedir de volta, se o STJ decidir a respeito disso definitivamente nos repetitivos, o valor dessa diferença dos últimos cinco anos. O que vai ser relevante aí é o valor da conta de energia elétrica que você paga. Então, quanto maior for a conta, mais você terá a receber. Então, por exemplo, um consumidor que paga, em média, R$380,00 de conta de energia elétrica. No frigir dos ovos, você teria direito, por mês, a receber de volta R$25,00, R$30,00. Se você multiplicar isso por cinco anos, daria pouco mais de R$1.500,00, R$2.000,00. Pouco mais, porque teria a correção e tudo mais. Então, você deve saber se vale a pena ou não você ingressar com a ação requerendo isso. Para grandes consumidores, não tenho nem dúvida, grandes empresas e tudo mais, não tenho nem dúvida que isso é um cenário extremamente positivo. Posso entrar com a ação hoje? Pode. Se o STJ der um parecer favorável, você já teria recuperado cinco anos da data da propositura da ação e todos os demais que forem se vencendo. Se você é mais conservador, não tem certeza se o STJ vai decidir favorável ao consumidor, não quer perder tempo fazendo uma ação que possa não dar em nada no futuro, aí você pode esperar que seja dada a definição do STJ a respeito dessa matéria, do ICMS incidindo como uma base de cálculo do TUS de TUST, e aí depois você pede nos últimos cinco anos a partir do momento que você ingressar com a ação. Então, tudo vai depender da sua conta de energia elétrica e dessa definição que o STJ está na iminência de conceder. eu acredito que o consumidor sairá vitorioso. Então, vamos esperar aí a solução final. E é isso. Queria dar essa informação para vocês. Hoje é o momento de fazer uma utilidade pública aqui, porque muita gente vem perguntando e eu acho importante que a gente esteja ciente dos nossos direitos. Então, esse é o meu recado de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Canal Direito com Elas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!